Humildemente, do Morro do Ibura, assim ó Pois eu sou Edu Ibura e venho com empolgação Me mandando esse rap pros amigos sangue bom Pois se liga sangue bom, porque agora eu vou mandar Com jeitinho irreverente que chegou pra balançar Deixo pra casa amarela, caranguejo e mostardinha Tendo tiro pro Detran e a favela da Beirinha Cucurana, o Peixinho, um copo, também Pinheiro Alto, Santa Terezinha, PV e o Cajueiro Tem também a Madalena, o Monteiro e o Fundão Santa Marim, Biribeira e Picep e o Jordão Boa Vista, Boa Viagem, Casa Forte, Bomba Grande A Campina do Barreto, Água Fria e Campo Grande Rosarinho, Salgadinho, tu sabe como é que é Beberia e Pipeira Rio e o Bairro de São José O curado do Ibura, que é a Ria de Montão Que comando e baile funk dentro e fora do salão Então se liga a responsa, porque minha onda é essa Vocês vivem dizendo que o funk não presta Pode ficar tranquilo, eu venho é te dizer É alegria e a razão do meu viver Amigo, agora eu conto, olha que beleza Eu me alegro em ver vocês, é cantando a noite inteira Com as gatinhas dançando, curtindo na moral Esse bonde é tranquilo e vem com um novo visual Explosão de alegria, amor e união E as nossas equipes vem mandando som E os amigos nossos que requebram no salão Com a paz do meu senhor e amor no coração Muita prosperidade, pois é felicidade Vem doar com o Ibura, eu te digo de verdade O bonde da zona sul, amigo, só tem playboy O terror do Ibura e funk, Tibura, ele destrói O bonde da zona sul, amigo, só tem playboy O terror do Ibura e funk, Tibura, ele destrói Eu sou baby MC, massa funkeira, diz no pé Eu sou do Ibura, assim com muito orgulho, tu não é O Fit4 barulho, o fim do Ibura, ele destrói